A Isabela tem 9 anos e neste último sábado veio acompanhada pela mãe até a UBS do bairro Santa Isabel tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ela conta que apesar do medo de agulha, o mais importante é se imunizar. Tá um pouquinho com medo porque eu não gosto muito de vacina. Mas é importante. É muito. E agora veio tomar a segunda dose. Foi. A segunda agora. Quem também foi bem corajosa para tomar a vacina foi a Marcela. De 5 anos. Ainda com o curativo no braço, disse não ter medo nenhum de se vacinar. Perdi o medo. É importante, né? Tomar essa vacina. É. A mãe da Marcela conta que em casa a preocupação com a vacina é geral. Todos estão com o esquema vacinal completo, principalmente as filhas. Já a segunda dose, ela tinha tomado a primeira em agosto e agora veio para tomar o reforço da segunda dose. A gente já trabalha com a criança desde sempre a importância da vacina, como a ação preventiva de saúde. Com Covid não pode ser diferente, né? A Fundação Municipal de Saúde de Teresina reorganizou a vacinação de Covid-19 na capital. As pessoas que desejarem tomar a primeira dose ou completar o esquema vacinal devem se dirigir às salas de vacina das unidades básicas de saúde desde a última quinta-feira, mas somente nos dias de terça e quinta. As doses de Coronavac estão em quantidade reduzida na rede e o Ministério da Saúde ainda não sinalizou a entrega. Portanto, a vacinação de primeiras doses em crianças de 3 e 4 anos está suspensa, mantendo a aplicação de segundas doses. A enfermeira técnica da Diretoria de Atenção Básica da FMS explica como está funcionando a logística de vacinas na capital. A Fundação Municipal de Saúde passa a ofertar a vacinação contra a Covid-19 em todas as unidades básicas de saúde do município de Teresina. A vacinação infantil de crianças a partir de 3 anos a 11 anos de idade continua a ser ofertada somente nas unidades básicas que já disponibilizavam esse serviço. Lembrando que o ponto que funciona no Teresina Shopping, ele continua a atender todos os públicos, infantil, adolescente, adulto e idoso. E funciona de segunda a sábado. Já a oferta nas unidades básicas de saúde vai passar a ser às terças e quintas e aos sábados e domingos nas 5 unidades que já funcionam às finais de semana. Então procure a unidade mais próxima da sua casa para poder atualizar a situação vacinal contra a Covid-19.